Fala aí pessoal! Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar desse LED da Godox, é o VL152. Bom pessoal, vamos começar falando aqui da case que ele vem. Ele vem com essa case, é uma case bem rígida, eu tô me escorando aqui em cima dela e ela é bem forte. E pra gente fazer o transporte é utilizando essa alça aqui. E aqui dos lados, a gente também consegue colocar uma alça e carregar essa case no ombro. Abrindo essa case aqui, por dentro ela tem essa parte aqui de cima, que vai ter esse zíper. Dentro do zíper eu tenho essa cinta aqui que eu consigo colocar no ombro. E agora aqui por dentro ela é toda almofadada. Aqui na parte do meio que tá vazio fica o LED. E junto ele vem com essas almofadas que são removíveis. E aqui no canto ela tem esses velcros que a gente consegue colocar onde a gente quiser dentro da bolsa. E esses são os itens que vão acompanhar aqui o LED. Ele vem com um refletor de 18cm, então ele vem com um refletor de 18cm. É um refletor que é todo diamantado. Por ele ser assim, ele vai chegar uma luz ainda mais forte no objeto. Desse outro lado aqui eu vou ter o cabo de energia. Eu também tenho essa fonte que a gente consegue ligar esse LED através de uma bateria V-Mount. Já já eu explico pra vocês. Desse outro lado aqui eu vou ter mais cabo, que é pra gente poder ligar ele. Tanto na energia elétrica como na bateria V-Mount. Bom pessoal, agora vamos falar um pouco aqui do LED. Ele é um LED bem compacto, comparado aqui com a minha mão, a gente consegue ver que ele é bem pequeno. Por mais que ele é pequeno dessa forma, ele é bem forte. Ele é de 150 watts. E nesses 150 watts ele entrega pra gente um refletor aqui na frente. A um metro de distância, um luxo de 76.000. E sem um refletor, ele direto assim, ele vai entregar pra gente um luxo de 6.100. Esse é um LED monocolor. Então ele vai ser 5.600 Kelvin. E esse LED aqui, ele tem um padrão de encaixe Boeing. Então qualquer acessório que seja, encaixe Boeing com esses 3 pinos, ele vai encaixar tranquilamente nesse LED. Agora sobre o resfriamento dele. Tanto aqui na parte de cima, quanto aqui na parte de baixo. Também aqui na parte traseira dele, ele é todo perfurado. Então esse é um LED que não vai esquentar. Você não vai ter problema com ele de superaquecimento. E pra gente trabalhar no ângulo dele, tanto esse lado direito aqui, a gente tem essa borboleta. Que a gente consegue subir e descer o LED. Como também a gente tem essa alça em formato de U aqui, que fica mais fácil pra gente fazer a movimentação ou transporte desse LED. Também contando que aqui na parte de cima do LED, também tem essa outra alça. Agora pra gente controlar esse LED aqui, o painel dele não fica aqui atrás. O painel dele fica à distância. Então se a gente precisar subir esse LED em uma girafa, ou um tripé bem alto, a gente ainda consegue fazer o controle desse LED, mesmo ele estando à distância. Então a gente controla ele, tanto aqui pelo painel dele, como também a gente consegue controlar ele pelo aplicativo de celular. Agora falando sobre o painel dele, ele tem um painel digital. Pra gente controlar é bem simples. Depois, a gente vai ter esse dimmer aqui. E aqui ele vai variar de 1 em 1%. Tirando esse, a gente vai ter os efeitos dele. Ao todo, ele vai ter 8 efeitos diferentes. Nesse mesmo botão, a gente consegue mudar o grupo e o canal. E esse último botão é pra gente ligar e desligar esse LED. Já aqui na parte de trás, a gente consegue encaixar uma bateria V-Mount. Então com a bateria V-Mount, a gente não precisa de energia elétrica. A gente consegue ligar esse LED com apenas uma bateria. Então é isso pessoal, ali completo ele vai ficar assim. Agora vamos fazer os testes com a modelo. Bom pessoal, agora a gente veio aqui contra a luz pra gente fazer o teste. E aqui no meu fotômetro eu setei o ISO 400, velocidade 60. E com essa luz do ambiente, ele tá entregando pra gente 2.0. Agora eu vou ligar aqui meu LED. Eu tô com 1 metro de distância da modelo. Eu tô ligando aqui o LED na potência máxima. Eu tô com um refletor de 18 centímetros. É o refletor que vem no kit. E nessa distância de 1 metro, ele entrega pra gente 32.0. Agora eu vou pedir pra ela dar um passo pra trás. Ela vai ficar numa distância de mais ou menos 2 metros. E ele entrega aqui pra gente 22.5. Eu vou ajustar a câmera pra ficar mais nítida a imagem. Então é isso pessoal, esse é o resultado que ele entrega pra gente. Mesmo com aquela luz extremamente forte lá atrás do sol. Então até em contra-luz ele vai trabalhar muito bem. Por ele ter um luxo tão alto e uma potência tão elevada. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.